Saí de casa já de tardezinha, já tomaram uma lá com seu mané E a pôr peritiva era na barcozinha e eu tinha uns velhos saratavé Só se falava desse futebol, um tal de bom que roubo e o preço do café E a bolina que é uma brincadeira, uma pereireira sob o custo e testa Cheguei em casa já de malucada, uma cabeça encharada e de quatro velhos Se eu for tivesse uma bomba, senhora, eu dormiria lá fora, ou do cabalé Porém, se eu te comer de canto até, que o homem tem que ver, mulher Que o homem tem que ver, mulher, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, mulher Mas não podia mesmo que me aperto, na barra boa do menino vacio Fui convidado para o casamento de um velho amigo, não vem a perder Lá tinha roda, tinha viola, tinha viola, sambona e bandeira, meu bom que desafio Tinha de tudo e tudo era de graça, entrei na cachaça, sem ter arrepio Cheguei em casa já de madrugada, com a cabeça encharada, de quatro velhos Pra desse dia, minha boa, senhora, me trancou da dona Por mim, lua de pé Por isso eu digo, eu me fico com fé Que o homem tem que ver, mulher Que o homem tem que ver, mulher Tem que ver, tem que ver, tem que ver, mulher Eu me alago devagar, um chão horrível Que meu coração foi vida linda, mesmo de verdade Mesmo a corrente que eu vi, essa gaúcha tem um laço que me puxa Pra segurar, eu me saudar Foi uma bênção, foi com ela conversar Ela tenta de cavar, mas na gaúcha gostei Foi nesta hora que eu fiz a tentativa Deixei ela, pensei a tira e seu amor eu conquistei Um certo dia, ela até me descreveu Minha carta esclareceu, toda a sua grande dor Tinha uma seca de amor, foi separada E a mãe não concordava, como o açúcar de amor Na mesma hora, eu escrevi uma resposta Bandei junto, uma proposta e vou mostrar minhas qualidades Pois nesta cerca, que tem um dia Desmanche, vou buscar você do rancho Pra você felicidade É verdade Begando cedo, isso era no domingo Eu montei o meu filho e fui passeada na fazenda Em poucas horas, eu cheguei na casa dela Olhei na casa dela, tava linda a minha brinda Veio na casa, eu ganho com a cara feia Desse moço, moço e a pegue, mocho e o pico maior Aí no gancho, pode perdurar A mena não passando pra sala, tá tomando chimarrão O meu filho e o meu filho Em novo assunto, o corpo velho eu falei A ele me apresentei, seu cantor e seu bebeiro No pé da lembra, não respondeu no momento E a via pra casamento, sua casa com prazer Mas a resposta, que tem uma arma Na zona, eu perdi a cama, mas tremeu a minha voz Ele me disse, ele me perdoa o índio daida Vou mandar trazer uma caída pra você Glória pra nós Venho acordando e no momento eu peguei Todos da casa da aldeia, o bisgresso tem ideia E tua besteza e o cunhado, o cunhado E o pé deixou com o bobo, e cada olho na velha A retirada do rei, o tom moronada Quando foi de madrugada, eu roubei a sua filha Vivemos bem nesta vida, bem casados O rei, o bem estimado, a ver toda a sua família Vivemos bem nesta vida, bem casados O rei, o bem estimado, a ver toda a sua família O rei, o bem estimado, a ver toda a sua família E não me conhece, chora e o vada que me quer ver O rei, o bem estimado, a ver toda a sua família Este obisínifense é sempre um salão Muita, o bem estimado, a ver toda a sua família Buda aí,ник huntem comAnda É um pouco mais de um preto, parece que está no vento E aí vem, vem com quebra, chivarão que vai morrer É um pouco mais de um preto, parece que está no vento Claro que sim É um vento Sim, vem com quebra, chivarão que vai morrer E aí vem, vem com quebra, chivarão que vai morrer Aí vem, vem com quebra, chivarão que vai morrer E aí vem, vem com quebra É um vento